Foram encontrados no Morro do Monduba os destroços do monomotor que estava desaparecido desde ontem à tarde. O helicóptero Águia da Polícia Militar localizou a aeronave hoje pela manhã. As atividades de busca estão sendo coordenadas pela Força Aérea, apoiada por elementos do Comando do Exército, da Brigada, e pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Eles estão numa fase de buscas e tão logo que tem alguma nova informação, poderá ser passada para a imprensa e para o público em geral. Assim que soube da notícia, a família do jovem Matheus de Souza Fonseca, de 19 anos, ficou de prontidão na frente do Forte dos Andradas. As buscas continuaram naquela área durante toda a manhã. Um helicóptero militar e dois botes vistoriavam a Praia do Tombo, bem próximo ao Morro. Momentos de muita angústia para os familiares. Esta mulher, que também é parente de Matheus, passou mal e precisou ser socorrida. A movimentação de veículos do resgate do Corpo de Bombeiros foi intensa. Mas nenhuma informação era passada. Muito abalado, o pai de Matheus chegou a abordar uma das viaturas, mas não obteve respostas. Esta outra mulher mora próximo ao Forte e diz que ouviu um Forte estrondo por volta das 5 horas da manhã. Foi estrondo como se fosse uma bomba. E a gente não sabia o que era. Só que como estava muito nevoeiro, muita chuva, a gente não sabia exatamente aonde que tinha sido. Hoje é que a gente está sabendo que isso é para o lado de lá, porque eu moro para o lado de cá. Então dá bem para ver o morro aqui do Forte. Nunca vimos um raio desse magnitude, forte assim. Pouco mais de 2 horas da tarde, a Força Aérea localizou os corpos de Matheus e da instrutora Vitória Capielli, no meio da mata, no Morro do Monduba. Uma área de preservação ambiental. Um local de difícil acesso. E o primeiro acesso foi por parte da Aeronáutica. E a Aeronáutica pediu o apoio do Corpo de Bombeiros para acessar o local e para fazer a retirada dos corpos que estavam retidos na aeronave. Pouco tempo depois, a perícia chegava ao local. Os familiares entraram no Forte logo em seguida. Uma equipe especializada adentrava na mata durante a tarde para retirar os corpos, que foram resgatados com a ajuda de cordas. E o primeiro acesso foi por parte da Aeronáutica. E a Aeronáutica pediu o apoio do Corpo de Bombeiros para acessar o local e para fazer a retirada dos corpos que estavam retidos na aeronave. O trabalho de retirada não foi tão complexo. As vítimas estavam apenas retidas. O acesso foi um pouco dificultoso, porque era mata fechada e era uma encosta. Mas o trabalho foi relativamente tranquilo. O difícil foi retirar os corpos pela encosta numa pista de serviço existente no quartel do Exército. Aeronáutica pediu o apoio do Corpo de Bombeiros para acessar o local do Corpo de Bombeiros.